Hoje, nenhum carioca anda tranquilo, sem medo de ser assaltado na rua ou de receber uma bala perdida dentro da própria casa. Nossas polícias são mal remuneradas, não têm meios para trabalhar e os guardas municipais são subutilizados, recebendo ordens para priorizarem as multas ao invés de serem integrados à segurança pública. Venha com o PSC na importante missão de combater a criminalidade e devolver a tranquilidade aos cariocas e aos turistas que nos visitam. Legenda Adriana Zanotto